Enfim, chegou o dia que eu arranquei a frente para arrumar. Enfim, eu estava dormindo e nem gravei nada. Cheguei ali de manhã cedo e larguei ele para eles arrumarem. E fui dormindo, a cordeira estava toda desmontada, eles colocaram a frente branca aqui, tiraram as escadas, depenaram a frente do caminhão, tenho que ir comprar um sprayzinho preto para pintar, fazer umas, comprar um preto e um branco, fazer um dálmata, fazer um troço louco. Vou ali no Vieira agora para botar a máquina de vidro que está ali, e arrumar o ar condicionado. E estou sem carga também, não saiu carga ainda, estou com esse sem farinha de arroz em cima que ontem deu uma chuvarada, não sei se não molhou quase tudo. Então, que nem o vermelho que o para-choque branco, o que é? O papai noé, né? O burro vermelho e o para-choque branco é a barba. Que nem o papai noé. Bora ali almoçar e deixar o caminhão ali no Vieira. Tem tudo certo. Eu dei tarde de comprar um sprayzinho ali para fazer umas pichaçãs no para-choque. Antes estava uma chuvarada e agora um... Ai, 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 não consegui fazer, olha. O desgraça. Esse vidro aqui cheio de adesivo, olha, me atrapalha tudo. É muito legal. Humoríssimo. Vou arrancar tudo esse adesivo. Chapado. Chapado, cara. É, 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 é. O cara não enxerga nada. Aí não dá de abrir o vidro, quando o vidro estava funcionando eu baixava para entrar nos lugares. Agora com o vidro estragado não dá de fazer nada. E tarde ele já vai voltar ao normal. Agora vou lá na de baixo retornar, né? É, 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 é. Calorão no chão. Rua doida. Agora com o vidro estragado. Uh. E a auto eletrica, beleza. Tem uma chuvarada aqui que eu vou te contar. Opa. Meu Deus. Vamos ver a frente do, dos Transformers. Hum. Corretadinho, né? Corretadinho, né? Brantinho. Vou te contar, né? Vou botar a maquina do vidro, isso aí. Pingando água daqui de dentro da carroceria. Corretadinho, né? É certo que o arroz não ia tudo embaixo. É. Não vamos carregar arroz por causa disso. E depois eu não olhe. Eu não te dei um pancadão. Se fosse a carga toda ainda, deixe ele, limpava por baixo, né? Que desgrava. Tô lascado. Ficou fácil de ver o negócio Eu acho que esse negocinho aqui do ar-condicionado Que está lá Sei lá o que que é Ficou fácilzinho de ver se tem Mola quebrada agora Pelo jeito não tem Tá zero Comprar um spray e isolar esses farol Tirar a placa Só vou isolar a placa Vem da água, uma tinta preta Só pra ver o troço Tá até o vermelhinho de baixo E esse é o escarrado Temos que ser encarrado Aqui o índice grama Mas tá ficando ruim de carga Ficou bom é pra subir em cima Batei a bandeirinha de conexão do horário Ficou da hora Ficou top Ficou bom pra entrar agora Meu Deus Faz parte Mais uma semaninha E ali o Luciano me entrega E tudo certo Os para-choques e as escravas E tudo certo Fica zero Aí eu vou falar com o Flávio Pra dar um polimento na gabina Ficou show de bola Ficou bom pra entrar Ficou bom pra entrar Ficou bom pra entrar O doido ali tirou a máquina Pra trocar o motorzinho Pra vocês aí Eu fiz um videozinho ali Eu sou muito envergonhado Não tive a coragem de perguntar o nome do P.A. É muita vergonha envolvida Pula doida Tem um pedaço Um cepo de madeira lá Pra acabar Tanto fio, né, cara Com botão de vidro elétrico Cheguei a arrebentar um fio desse O cara nunca mais dava horta E aí eu comecei a pisar os urs Já que não coube mais ali Tem mais aqui, ó Vou fazer uma doação dos ursinhos Agora aguenta mais uns dias Como é que é teu nome mesmo? Gustavo Gustavo Se ficar errado Eu vim cobrar Tem um grafite Nessa canaleta Aí fica bom Zero Depois de ter acabado Com tudo os adesivos Arranhar tudo Ah, ali Estragou todos os adesivos ali De ficar caindo Deixa eu arrancar tudo Show, Domingão É nóis, que é nóis Tô com berna aqui, ó, cara Bem no meio Fez a barba, tá bonitinho É, eu também Ajeitadinho Camisete Anduzes Com a manancia junto Eu tô com os duros Pra elas duros É, o Jonathan tinha pedido pra mim fazer um vídeo ali Que fizeram uma pergunta lá De quanto que um caminhoneiro ganha por mês Isso aí vai variar Da onde ele trabalha Se é por média Se é por mês Que tem motores que ganha por mês E mais comissão E mais diário E coisa lá Tipo, eu ali é 15% né Do frete Tipo, se um frete é 3 mil Vamos botar Eu ganho 15% do frete Quanto é que dá? Ah, bicho A aula de matemática Eu faltei Eu faltei todas Não foi a aula de matemática Mas eles vão fazer a conta É, faz as contas aí Deixar na curiosidade Tipo assim Eu ganho 15% do frete Ah, o frete de 9 mil Eu vou ganhar 15% Em cima do frete de 9 mil Daí tipo, digamos Ó, essa viagem que eu fui Eu subi com frete de 3 mil E desci com frete de 3 mil Daí deu 6 mil na redonda A minha comissão vai ser tirada Desse 6 mil Tipo, 6 mil vezes 15% Que é a conta que faz Daí isso aí Tipo, no Bendo Quando eu trabalhei Era trabalhado Acima de média Sobre média Daí quanto mais média O cara fazia Mais média o cara ganhava Daí ó 6 mil Deu 900 pila 900 pila em uma semana Cês acham que o caminhoneiro Ganha bastante? Não ganha nada, pô Tem que trabalhar Pra ganhar pila Tem que ir toda semana Não pode perder uma semana, cara Arriscar a vida, né? É É uma semana Não pode perder a semana Mas se o cara trabalhar Bem trabalhadinho O cara consegue tirar Uns 5 pila por mês Sujo, né? Não limpo Mas limpo aí Consegue tirar uns 4 pila por mês Eu tiro menos Porque eu gasto pra caralho Mas é isso aí Dá um salve aí, gente É nóis Tchau Tchau Tchau